O que é isso? O que é isso? Eu sei que fizeste essa merda para chamar a atenção Mas eu não te vou bifar como tu querias Eu tenho que respeitar a constituição do rap Peços pesados nunca podem bifar com peços plumas Mas eu vou te deixar aqui sem barras Para tu nunca mais dizeres que o valet é wack, man Depois eu quero que tu cuspas sem barras E tu provas que és um bom MC É assim que se fazia na bela escola, man Não era falar muito, era cuspir Deixa de ter inveja de brinde um gás, man Não fala muito, põe cem barras E todas as reiras Não falem muito, põe cem barras Mano, um nigga nem queria fazer esta merda, mas enfim Come on, man Desde o 25 de Abril que muitos já dizem calamidades Usam a liberdade de expressão só para dizer barbaridades Atordoados, muitos sem capacidade Ficam todos a bananares porque eu sou paparicado Não há 25 de Abril para esses cromos Próxima vez que a brisa boca levas cupido nos cornes Nem sei porque é que ligas microfones Pós mil ligas da tua liga basta ouvir o bóns Dizeste que o valet é wack É o mesmo que difamar-se o Dalai Lama no meio do Tibet É o mesmo que dizeste que o Adam Astor canta por fama E por cheques que eu não parti a tua dama é alfama em 2000 Valet é transcendência e eloquência Que os rappers queriam ter a ciência Da imponência, lírica e ciência, impotência Sapienza empírica, jurisprudência No rap tu a referência da inteligência Que carimba essa diferença absurda Queres super o valet vezes insignias no além Junto aos teus MC's favoritos e multiplica por 100 Não entendem como é que saem as dicas do brain Eu sou tão grande e dominante nem cabe em 20 all of frames Traz a tua cru, faz macumba ou vudu Vem com judo mas sabes que ficas aquém Não insistas, não resistas, reconheces o olho a ti e diz amém Se não és comido como as outras chicas do meu harém Se disseres que o valet é o é que enfrento o Zem Vais carrar a tua cara até te fazer uma jam Vai-te mostrar 700 horas de improvisos em james Até ficares todo rendido e histérico como uma sirene Fuck up Por isso não tentes encrencas, há stress a gente enfrenta Tu estás a 150 Eu estou a 360 E te lamenta com esse rap Ninguém te aguenta sem sal e sem pimenta Se não tens, não tens inventado Tens mal a brava mas sabes que aqui cais Do quais palavras eu faço recitais Tu nem andavas jaba-faba rivais Metade desse álbum estugas eu faria em freestyle Vendi seis mil sem promo e um clipe whack Nem fiz concesso mas foste um dolo Seatback Mesmo assim dizes patetices a pivete És burro não tens nada na cabeça como skinheads Comecei sem ilusões nem expectativas Conquistei populações com narrativas Explodivas pisam Mas ninguém para o patrono desta ofensiva Se eu for da rádio eu faço promo com saliva Eu sou o tom da alternativa Trago o som da lenda viva Tenho o dom da rima ativa Eu assombro não believe-as Tu aqui não rondas com essas ondas negativas Porque eu me entronto com o estrondo da minha algiba Haters Andam todos fodidos com o mito do valet E o que eu abri uma planificadora com o guito do rap Essa guita veio do skill, não chegou de graça Tu com esse teu skill nem compras uma cargaça E não interrompas esta saga Ouvis bombas que a gente larga E catombes na tua casa Vês-te escondes desta praga Foge pra quê? Somos como sondas da nada A gente deteta só sobra escombros, mas nada Tu dás graça Como estes rappers riditos Que pifam vídeos aflitos À espera de terem respondidos Valete eu sou teu fã Serás sempre o meu ídolo Eu só te bifei para ficar mais conhecido E que nega? Querias que eu tivesse uma resposta Nem que vieses com a beida Tipo a estama do nigga de roca Nem que eu fosse um árbitro E tu fosse o Pinta Costa Idiota vens bifar ao vídeo com esse rap de bosta Enxerga-te nigga Tu és caca, ninguém te liga Eu pra bifar com nigga Tinha que ser o paco ou o jiga Eu não ponho o meu pau nessa tua rata ferida Eu nem sei nadar mas sou o que melhor rap publica É melhor trazer as matracas, facas, tacas, balas Corco com barras pra bifar com balas Tens que ter suicida Raca! Só dás barra que não dás pica Armas sem acrobata Sais de maca e sem guita Homes! És paradita nigga Tu só costes minhaca Não autogras Vê-se limpas essa baba Não acreditas que eu sou revolucionário Como os aparta Vai ver a revolução que eu fiz Lá na peida da tua cabra Ela gritava Vi eu sei que eu sou uma guarra Larga leija-me não para Larga meita na minha cara Vi Deixa-me chupar a tua vara Porque o meu nigga só se queixa Não me ampara Mantens o estilo africano Não me queiras ir com a tua dama Aquela merda é perigante És chitante Tu nesse rap aspirante Tu nem serias fete com o estomago do big bun Eloquente de calças largas Chama-me ao pamadret Ou até seria fete com o estomago da dama bad Eu faço o samba rap Não faço o que a fama pede Estou na cama a ver com a teca mama da tua dama match Já estás na hora da defuga Baza e evapora Porque é hora do sangue suga Vampiris Agora implora por ajuda e decora O slogan via banda sonora do Rap Duga Vampiris A panta sonora do Rap Duga Vampiris 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 Viva Nigas agora só blá blá falam blá São chatos que o meu caralho nunca larden de o meu pé Vêm com dicas para atiçar os vampiros Mas cuidado que um dia acaba essa fé Nigas agora é só blá blá falombé São chatos que o meu caralho nunca lardam no meu pé Vêm com dicas para atiçar os vampiros Mas cuidado que um dia acaba essa fé Ei ô manjo, eu tenho uma novidade man O álbum já não se vai chamar a 360 graus O álbum vai se chamar homo libero É uma expressão em latim Quer dizer homem livre O homo libero é o homem emancipado É o homem elevado E o título também é uma sugestão para o próximo estágio de evolução humana Vamos passar de homo sapiens sapiens para o homo libero E depois do álbum vamos fazer finalmente o mega concerto do valet Vamos chamar esse concerto a marcha dos 10 mil homens Nem que a gente tenha que alugar o pavilhão Atlântico, man Vamos pôr 10 mil pessoas nesse concerto Vai ser sinistro Nigas agora é só blá blá falombé São chatos que o meu caralho nunca lardam no meu pé Vêm com dicas para atiçar os vampiros Mas cuidado que um dia acaba essa fé Música 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 Legenda por Sônia Ruberti